E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um longplay da nossa série aqui de ChronoCross, galera. Como eu tinha dito no vídeo passado, né? Eu ia trazer mais se vocês quisessem, né? Então como a resposta foi boa no vídeo passado, os views foram maneirinhos, eu vou fazer mais longplays isso aqui aos sábados e domingos. Galera, é o seguinte, antes de começar aqui, vou agradecer de novo o apoio de vocês aí que tá dando like, comentando, tá dando engajamento no vídeo. Prophet, Teuzinho Mal, Fer, Eldenay, Shotgun, Magzão, todos vocês estão ajudando pra caralho aí. E o Eymano, que é um amigo do Teuzinho também, que apareceu na estreia aí. Cara, vocês são muito legais, vocês estão ajudando pra caramba, beleza? Vou continuar aqui nossa história. No vídeo passado, a gente pegou a chave pra Viper Manor aqui em cima. A gente alimentou uns dragões aqui com o velho. Eu não vou alimentar 100 dragões, eu vou vazar daqui, galera. Eu não tô com vontade, não. Vambora. Vamos dar mais uma explorada no quintal daqui de fora da mansão. Ih, caralho. Caralho, quase que o guarda me viu, mano. Ó, bom. Nossa, tem uma entrada aqui. Turn Blue. Que bagulho. Nossa, uma magia nova. Ele leva a baixo. Nós não temos tempo para explorar outras áreas. Ah, tá. Tem um caminho que vai pra baixo aqui. Tá, a gente tem a chave, né? A chave deve abrir a porta da frente. Vamos lá. A porta da frente tá protegida por guardas. A gente vai ter que enfrentar esses guardas. Sai, maluco. Sai, maluco. Sai, maluco. Aqui na frente tem o quê? Ah, olha. Aqui é a porta da frente, mano. Tem baú aqui. Turn Yellow. Nossa, magias. Elementos. Elements. Allocate. Vou colocar o Turn Blue no nosso... No nosso blue, né? No nosso personagem azul. Pronto. Pronto. O Nick agora tem o Turn Blue. GG. Vamos indo. O Turn Blue é aquele feitiço que muda o mapa pra... Deixa tudo azul pra aumentar o dano dos elementos azuis. Toda categoria de magia tem um Turn Blue, Turn Yellow. Opa. Eu dei alt-tab sem querer aqui. Toda categoria de magias tem um Turn Blue, Turn Yellow, Turn Red. E... Nossa. Toma. Bom, não morreu. O FPS cai bastante em alguns momentos do combate. Porra. Porra, Kid. Errou o último ataque. Vamos roubar esse cara? Não dá. Agora dá. Vamos roubar ele pra eu matar ele. Opa. Ivory Helmet. Nossa. Boa. Boa, morreu. Eu tenho quase certeza que inimigos amarelos são fracos contra elemento verde. Vamos dar uma olhada. Aero Salser. Opa. É mesmo? 51 deu muito dano, cara. Caralho, deu muito dano esse ataque do elemento verde. Ah, droga. Ah, droga. Nossa. Muito massa o combo do Nicky com a guitarra. É muito legal. Bom. Eu ganhei... Tablets. Vamos entrar na mansão, né? A gente tem a chave. Abriu? Abriu. Nossa, mano. Chegamos na mansão. E aí? Tem um elevador. What the fuck? What the fuck? There's something blocking the way. Ah, tem algo bloqueando o nosso carro. Opa. Opa, um botão. Eita, porra. Ah, meu Deus. Eu fechei a gente. Cara, tá cheio de armadilha na mansão, cara. Olha essa gosma, cara. Tá cheio de armadilha na mansão, mano. Vamos dar choque nela. Electrojolt. Vai ficar tudo amarelo. Ué, não ficou amarelo? Vamos roubar. Sempre lembrar de roubar os inimigos. Humor. Beleza, a gente ganhou um item. Nossa, muito massa esse ataque de guitarra, cara. Eu não me arrependo de ter escolhido o Nick, galera. O Nick parece que é o personagem que tem a história mais legal. Ele tá procurando a irmã dele, no caso, né? O Pierre é tipo um herói. O Gael é um mago que tá procurando um artefato aqui dentro. Mas o Pierre, o Nick parece que é o personagem mais legal. Nossa, achei o item. Pera aí. Opa. Ai, quase começou o combate. Eu achei o item aqui. Ou... Ah, não dá pra equipar item. Proteção contra queimadura. Ah. Ivory dagger. Ivory helmet. Eu vou equipar no... No Nick, então. Ah. Ah. Ah, eu não posso equipar... O Ivory helmet conta como... O outro item que eu peguei conta como um elbu também. Vambora. Vou acelerar um pouco o combate. Morreu. Nossa, acabou. Não deu nem tempo. Beleza. Qual botão a gente apertou aqui? Errado. Esse aqui vai abrir aqui atrás. Ah, tá. Aprendemos com o nosso mistake. Ah, pera. Não, pera aí. Vambora. Vamos sair daqui. Beleza. Aquele botão sempre vai trigar a armadilha. A porta da frente não abre. Wishful thinking. É só pensar positivo. Essa porta não tem uma fechadura. Isso é... Tem algum truque, alguma coisa? Deve haver um jeito de abri-la. É, com certeza tem um jeito de abrir. Com certeza é a estátua aqui. Vamos lá. Ih, mano. Tem uma combinação. Eu apertei errado. Caralho. Mano. Mano. Mano, uma armadilha. Que merda. Vocês dragons são um bando de idiotas. Você pediu por isso. Pega leve. Então vocês estão com medo de nós, não é galinhas. Ih, mano. Eles vão tentar ensinar uma lição pra gente. Eles vão entrar aqui. Ih, mano. A kid está provocando os guardas para os guardas brigarem com a gente. Caralho, mano. Eu caí. Eu caí numa armadilha. Ih, vai dar... Caralho, mano. A kid é muito boa. A kid provocou os guardas e os caras soltaram a gente. Os guardas mais idiotas que eu já vi na vida, mano. Ataque esse aqui que é mais fraco. Ataque esse aqui. Vamos roubar esse aqui. Não, errei. Droga. Vai lá, Nick. Bate. Bate. Nossa, quanto dano. Finaliza ele com o Aerosalcer. Não. Ou eu uso uma magia mais fraca, vai. Vou bater, vou bater nele com essa magia mais fraca. Pronto, morreu. A Aerosalcer é muito... O custo é muito alto. Droga. Vou te dar um dash. Foton Ray mata esse cara com um só. Acho que mata, hein. Vamos lá. Caralho, eu usei a magia errada. Eu usei o ataque errado. Era pra usar o Foton Ray e eu usei o ataque. Boa, perdeu. Bom, derrotamos os três idiotas. Por que a gente não se disfarça com essas roupas? Olha. Olha, somos três guardinhas agora. Acima de qualquer suspeita. Esse elevador aqui. Olha. Olha só. Desde que o general... Os visitantes do general chegaram, monstros têm aparecido dentro da mansão. Eu não quero desonrar os visitantes do general, mas eu tenho um sentimento ruim sobre isso. Caramba, então esses monstros surgiram por causa de pessoas que chegaram aqui. Olha o Gleem, mano. O quê? Você caiu de novo? Quantas vezes vou ter que te dizer... Que é da direita pra esquerda? Como assim? Melhor anotar antes que eu esqueça. Caralho. É da direita pra esquerda? Ah, tá. O código para a porta muda a cada semana. Números aleatórios não funcionam. Hum, pode crer. Dragon's Honor. Nossa, o que é isso? Que equipamento é esse? Amenta ataque, hit, magia. Nossa, vou usar. Caramba. Item bom. Um enviado de porra e tá aqui pra... Tá aqui pra ver sobre o Frozen Flame. Mas eu tenho a sensação de que ele já sabe sobre isso. Meus instintos me dizem que ele pode ser um espião dentro da mansão. Caramba. Tem muita coisa acontecendo nessa mansão aqui. Por que tá levando muito tempo pra fazer minha comida? Ah, ó o cozinheiro, mano. Ó o cozinheiro, que louco. Turn Green. Nossa, ganhamos uma habilidade. Ó o cozinheiro cortando tudo, mano. O que eu vou falar com isso aqui? Ah, lavadora de prato. Droga. Eu queria ter escolhido alguma coisa mais fácil. Não consigo arrumar tempo para investigar. Hã? Não é nada. Ih, mano. Esse cara parece que é um espião. Investigar o que que ele quer? E tu, gordão? Esse não é o marido da mulher? O cara que saiu da... Do... De Arne pra vir pra cá? Não vê que eu tô ocupado? Ih, ele tá puto. Meu cérebro parece que desligou a noite. Talvez eu tenha trabalhado demais. É, esse cara aí é o cozinheiro lá da ilha lá. No começo do jogo. Quer dizer, a aparência é a mesma que é dele, né? Ao que tudo indica. Dá uma olhada em cada porta daqui. Isso aqui é o dormitório, então. Ah, aquele Gleam ali é o irmão mais jovem de Dario. Um dos quatro Dragon Devos. É, o Dario morreu, né? Lá na... Em Térmia. Aqui. Quer dizer, como assim? There? O quê? There? Aonde? Ali? O que que ele tá falando? Ah, tem uma mensagem na parede. Essa semana o código é 3 pra direita e 7 pra esquerda. Ah, pode o quê? 3 pra direita e 7 pra esquerda. Ok. Beleza. Vamos salvar o nosso jogo? Vamos lá. Vamos salvar aqui, porque o outro é da gravação. 3 pra direita e 7 pra esquerda. É só decorar. O cara dormindo, mano. O cara tudo dormindo, cara. Faz três dias desde que o seu Dario morreu. Miss Riddle... Blá, 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 blá. Ah, tá. O General Viper não apareceu. É, tem uns caras com sono pesado aqui, né? Blá, blá, blá. Tá, tem um maquinário do lado de fora perigoso. Olha! Revive, mano. Cara, esse elemento revive, ele é raro, não é? Revive é branco. Olha só. Beleza. Vou usar no Serge, então. Vambora. Eita, porra. Ah, tem um lugar trancado aqui. Vamos subir, vamos ver o que tem pra cá pra cima. Que lugar é esse? Turn black. Nossa. Caralho. Caralho! 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 O baú revelou meu disfarce? Os boxers boys. Caralho, a gente tem que escolher um deles. Vamos escolher o pequeno. Nossa. Escolhemos o errado. Caralho! Caalho! Caalho! O pequeno foi. E se eu roubar o grande? Será que consigo? Roubei Cura Nossa, ele desviou do ataque Opa, eu desviei também, otário Cara, o baú Filho da puta, mano Olha isso, cara Caralho, 90% Caralho Ele desviou de dois ataques Como é que pode, cara? Ah, meu uniforme voltou Nossa, que susto, cara Quem é essa dormi... Tem alguém dormindo aqui, mano Harley Quinn ZT, please shut up What the fuck? What the fuck, mano? Tá dormindo ela? É, não tem como acordar Tá geral dormindo em Viperman Caralho, o que que é isso? Do nada Do nada o monstro, cara Beleza Vou dar conta Vai tomar um aquabin, mano Vou dar no outro ali Porque esse aí já tá morrendo Toma, morreu 72 de dano, otário Ai Ah, fraco, mano Eu vou roubar aquele ali, mano Me dá Me dá O que que você tem Bom em mente Ah, isso é ruim, cara Isso é coisa ruim, velho Ah, meu Deus do céu Morreu Vamos dar o gran finale Naquele ali Ataque de água Em inimigo de fogo é On shot Toma, morreu Quebrei minha guitarra Na cabeça dele Não precisa curar ninguém, não Interagir com a parede Fez aparecer esse... Esse olho aqui Ah, meu Deus do céu Tudo gera combate Nossa, uma porta Portal Geist Será que sai qualquer coisa daqui? Será que sai qualquer coisa Dessa porta, mano? Eu vou ver se eu mato ela Antes de sair qualquer coisa dela Toma Eita porra Nossa Ah, sai qualquer inimigo Pode crer... Nossa, mais um? Sai qualquer inimigo, cara Pode sair inimigo aleatório, então Ou são inimigos que eu já enfrentei Esses aqui são filhotinhos de komodo Que eu enfrentei no começo do jogo Vou roubar a porta O que será que a gente pega dela? Ah, errou Droga Porra, kid Vamos executar a porta Já que a gente não conseguiu roubar dela Não, bicho errado Droga Era pra matar a porta Era pra matar a porta, cara Nossa, ela tem muita vida, cara Será que eu consigo roubar ela? Não dá Droga Taca bola de fogo nela Nossa, ela não morreu? Caramba Eletrojolt Caramba, mano Deu bastante dano, hein? Morre porta Pelo amor de Deus Nossa, tá morrendo Olha os olhinhos dela Os olhinhos dela Tá morrendo Vai tomar um aerossauce e vai morrer Morreu Caramba, mano Que inimigo forte Ainda bem que ele não summonou nenhuma Cápsula Osso, semente Beleza Ainda bem que ele não summonou nenhum inimigo Trancado Droga Olha isso, mano É óbvio que eu vou ter que enfrentar esse bicho aqui Gabi Não entra Por favor, vá porra Não, eu quero entrar, porra Porra Eu quero entrar, irmão Eu quero entrar, mano Filho da puta Essa porta tá trancada O código eu tenho que lembrar É 3 pra direita e 7 pra esquerda, não é? Ou é o contrário? Vamos ver isso depois Vamos vir pra esse lado aqui agora Aqui é a sala do tesouro Ah, ele não deixa entrar Beleza Esses caras vão deixar a gente entrar Vamos voltar pra cá Vamos descer, no caso Vamos voltar lá em cima, rapidão Pera aí O código é 3 pra direita e 7 pra esquerda, né? Ou é o contrário? Vamos voltar porque eu posso ter esquecido É aqui Pra cá Não, pera Dormitório tem outro lado Dormitório é dando na outra porta Vamos ver Vamos confirmar Vai daí Opa Tá preocupado com o irmão dele Que morreu Se o irmão dele tivesse vivo Provavelmente seria diferente O convidado que tá na mansão Tá causando esses problemas aí Oh, que porra é essa? Inimigo do nada Mano Que isso, cara? Toma 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 Vai morrer Vou perder tempo não Toma 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 Vou te roubar agora, irmão Desperdão aí Me dá tudo que você tem aí Eu sou do crime Cápsula Gran finale, mano Guitarra na cabeça Do nada São os inimigos, cara Aê Beleza Vou vender tudo isso, mano Magma Bomb Tudo isso que a gente tá pegando Eu vou vender Vambora Permissão pra entrar Filha da puta Ah, de novo De novo, cara Ah, vou ter que escolher o baú correto de novo Vou escolher o pequeno, vai Errei de novo Filha da puta Ai Tomei soco Vai tomar um Photon Ray na cara, mano Toma Otário Photon Ray dá muito dano É tipo um elemento neutro Vamos lá roubar ele Ah, mano Droga Porra Vamos usar o nosso Aero Salsa nele Ele desvia demais os ataques Meu Deus Meu Deus Morreu, cara Eu acho que você Eu gosto daim Aero E aí Beleza E aí, maluco Eu não tô Slacando Tá slacando sim, maluco Ele tem a chave, mas ele acha melhor Esconder e dar a chave E dar a chave, cara Ué Ué, por que que eu tô... Tá, beleza, vamos voltar Tá, eu já tive aqui Hum, eu já tive aqui, tem esses robôs aqui Tá, vamos voltar Pera, não dá pra abrir aqui? O que será que eu fiz de errado? Eu acho que lá em cima de ter aquele robôzão A gente tem que enfrentar ele na porta Não, não, não Eu vou correr desse combate, eu não vou lutar não Deixa eu ativar o botão aqui Não tem botão pra ativar aqui, mano Nossa, que estranho Como que eu vou fazer pra... Pra entrar nos lugares Será que faltou alguma coisa aqui? Alguma coisa que eu não achei Eu não peguei É, tem alguma coisa que eu não peguei aqui, mano Estranho Aqui tá trancado Deve ser alguma coisa aqui nos cozinheiros Aqui Ficou faltando Se voltar lá pra cima não vai rolar Deve ter faltado alguma chave Em algum lugar que eu não peguei Hum, maquinário lá fora, blá 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 Cara, faltou alguma coisa aqui Vou dar uma olhada aqui Na outra sala Hum, tô ocupado Eles falam a mesma coisa sempre É como se não tivesse Tem muita coisa pra fazer aqui Voltar esse caminho aqui não adianta É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim era silêncio. Eu fiquei quieto e consegui entrar. Meu Deus do céu. Eita porra, a Kid já achou algum tesouro. Parece que a Frozen Flame não está aqui. Ah, bem. Vamos só pegar o que tem. Caramba, mano, a gente vai roubar tudo. Ah, o baúzinho de novo. Caramba, mano. Bom, qual será? Vamos escolher o pequeno, vai. Era ele. Era ele. Beleza. Dessa vez era o pequenininho. Será que tem um padrão? Ice Lance. Será que tem um padrão que eu não percebi qual que é? Tipo, o pequenininho vai ser sempre... Pegar um escudo. O escudo do herói. Nossa, eu vou pegar tudo, mano. Copper Mail. Uma espada. Espada de cobre. Meu Deus, pegamos tudo, cara. A gente pegou tudo. Ah, um colar. Pegar com cuidado. É uma armadilha. Olha. É uma armadilha. Era óbvio que era uma armadilha. Tipo, estava na cara que era uma armadilha. Nossa. Ih, tem uma mulher. Nossa, é uma cientista. Ela dissecou. Ela dissecou. Eita, porra. Você também, Pip. Caralho. Ela faz experimentos com os bichos. Vocês não são dragões. Na verdade, somos a Kid tentando mentir. Não importa. Saiam. Eita, porra. Quem é você? Por que está nos ajudando? Oh, ho, 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 ho. Quem disse que eu estou ajudando? Eu sou a cientista gênio da mansão Viper. Por favor, me chame de Lúcia. Vocês são todos meus porcos cobaia. Caramba. Finish them. Nossa. Ela quer usar a gente como cobaia. Para testar a criatura dela. A energia deles é verde, né? A energia deles é verde, né? Inate deles é verde, pelo que eu estou vendo. O verde acho que é fraco contra amarelo, não é? Putz, agora eu estou em dúvida. Vamos usar para ver se é. Caralho, 100 de dano. Nossa, 90. Ele desviou com 90. Desviou com 90. O bicho desviando os ataques. Eita, porra. Quase matou a Kid, hein? Quase matou a Kid, mano. Eu vou curar a Kid? É cientista querendo usar a gente como cobaia para matar. Caralho. O bicho. Weed. Caramba. Roubou de mim alguma coisa? Eu vou matar esse aqui, mano. Finalizar um, pelo menos. Pronto. Eu vou roubar o que sobrou. Por favor, funciona. Ah, droga. Ah, mano. Ele desviou. Ah. Eu vou encher as magias de todo mundo. Desce a porrada. Cara, eu vou dar ataque nele de gelo. Deve dar bastante cano. Deve dar bastante cano. Tomara. Boa. Matou. Caramba. Essa era uma batalha de chefe, né? É meio que uma batalha de chefe. Ah. Ganhamos nível de crescimento. Beleza. Derrotamos a criatura da mulher. Maravilha. Maravilhoso, né? Você excedeu minhas expectativas derrotando esses meus bulbos. Cê da puta. Agora, por favor, saia. Que isso? Que isso, cara? A mulher usou, gente. Descartou. Porra. Vamos equipar os itens que a gente pegou? Copper Mail. Aumenta a defesa mágica. O Silver Pendant. Eu vou equipar no... Acho que assim tá bom, né? Cara, a mulher acabou de matar... Sacrificar o bicho dela na mesa e descartar o bicho. E esse bichinho aqui? Mystery Life Form. Forma de vida misteriosa. Oi, eu sou o Pip. Meu sonho é sair... É navegar o vasto oceano um dia. Em um grande navio. Tadinho, mano. Hum? Você abriria... Vamos abrir, vai. Obrigado. Eu vou escapar mais tarde. Até nos encontrarmos de novo. Que bonitinho, cara. Tchau, Pip. Ele vai perseguir o sonho dele. Caralho, mano. A gente soltou o bichinho. Libertou ele da jaula. E aí, mulher? Eu preciso... Eu preciso colocar esses dados para futuros. Ah, beleza. Ela vai deixar a gente ir. Ah, Pip. É um monstro em evolução. Vai mudar de forma conforme ele batalha. Ainda é muito cedo para testar. Então eu tenho ele preso. Não liberte, por favor. Eu vou libertar sim. Você faz teste e batalha com os bichos aí. Mulher ruim. Espere. Eu estou extremamente interessado em todos vocês. Eu não posso ir embora agora, mas eu sei que quando você precisar da minha ajuda, eu estarei disposto a ajudar. Eu estarei esperando. Mulher é estranha. Bom, ela é uma cientista louca, né? Eita, porra. Não, peraí. Quase que a gente lutou contra o gigantão ali. A gente luta? Não, eu não quero lutar, não. E essa porta aqui? Eu quero lutar com a porta para ver se dá para entrar. É de novo aquela porta. Portalgeist. E ele é fraco contra... Ah, meu Deus do céu. Já começa errando. Nossa senhora, 20. Olha o dano que ele deu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para de errar. Cara! Vai tomar dano de vento. Vai tomar dano de vento. Nossa, olha esse bicho, cara Vou conhecer o próximo bicho Meu, a galinha não A galinha não Essa galinha não Essa galinha não Essa galinha é muito forte, cara Eu vou ter que matar essa porta, cara O mais rápido possível O que se eu roubar? Eu vou roubar o Dodô O que eu ganho? Ele desviou Não Eu não acredito nisso Rapaz Eu vou me curar Ou eu curo o Nick? Eu vou curar o Nick, cara Se o Nick tomar a bicada da galinha Ele morre Toma Nossa Cara, eu quero ver como que a gente vai lidar com essa galinha Ok Tá, eu pensei que a galinha fosse dar um super ataque foda Eu vou dar fireball na porta, mano A porta tem que morrer Boa, morreu Acho que eu vou só bater Eu não tenho um elemento que é vantajoso contra a galinha Seria trevas Deixa eu só bater, então E a Kid executa a galinha com Boa A Kid executa a galinha com o ataque dela De fogo Magma Bomb Nossa, pouquíssimo dano Deixou tudo vermelho, mas deu pouquíssimo dano Boa, morreu Nossa, essa foi uma luta meio cabreira Eu fiquei com medo da galinha da hitkill no grupo De algum jeito Caramba Bom, e aí, porta Ah, abriu Mais uma sala de tesouros Copper Helmet Helmo de cobre Maravilha Deixa eu ver quanto tempo já deu Beleza Tenho medo do OBS me trollar às vezes, galera Aí eu fico traumatizado Olha Uma armadura faltando um escudo Cadê? Aroma Shark Toot Manor Key Angry Escápula Ué, não tem um escudo pra colocar aqui? A gente pegou um escudo Pronto Vamos colocar o escudo aqui na Eita porra O que é isso? O que? Armaduras Mano Eu vou ter que matar elas Não tem escolha Uma já foi Se não me engano O gênero dos inimigos O masculino tem uma chance De ser roubado Pela personagem feminina E vice-versa Gravity Blow Nossa, consegui um ataque Black Rain Chuva Negra Chuva Preta Meu Que dano alto Eu vou ter que destruir Pelo menos um deles O mais rápido possível Não dá pra deixar eles ficarem Dando dano na gente Vai morrer isso aí Boa Boa Boa, morreu Cara, eu não posso dar mole Mano Essas armaduras são fortes Não dá pra tirarentas lifestựens Eu vou ter que frio Ou seja, não lembro Então vamos ver Eu vou ter que measured Boa 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 O que é isso, cara? Nossa, cara! Meu Deus do céu! Que inimigo perigoso da porra, cara! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu tô vencendo! Vou bater! Agora o grão-finale, Ice Lance! Quer dizer, o grão-finale é o ataque, né? Ice Lance é um outro ataque! Toma! Cara, que batalha foda essa! Nossa! Nossa! Derrotamos todas as armaduras! Eu ganhei um ataque! Um elemento! Vamos lá! Turn black! Uplift! Gravity! Blow! Ah! Esse elemento eu não posso usar! Eu não dou dano com esse elemento! Não faz sentido eu usar elementos que não são do meu... Do meu... Da minha cor, tá ligado? Ah! O boneco usa! O... Como é que é o nome? O boneco lá, o... O mojo usa esses elementos! Watch out for traps! Don't touch anything! Cala a boca! Vamos empurrar essa estátua aqui! Resident Evil! É o puzzle do Resident Evil! Do High Status! Oi! Olha! Uma passagem secreta! Olha! Seguinte! Vamos voltar aqui! O corredor aqui! Vamos voltar! É! Deve ter alguma coisa importante lá! Porque... Aquilo ali era a subida! Ô porra! Resetou! Eita! Aí vai! Pronto! Mais tesouro! Vai ter briga aqui, mano! É seguro! Como assim? Ai, 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 ai! Não se mova! Cara! Esse menos 10 foi menos 10 de HP! Caralho! Eu vou ali dentro! Eu vou pegar mesmo assim! Ué! Como assim? Não... Não... Não dá, não dá pra pegar aquele tesouro ali! Vou precisar de alguma coisa pra pegar aquilo ali! Ah... Não dá pra pegar aquele tesouro ali! Hum... Não dá pra usar! Você precisa trazer o General aqui para vir aqui! Ah... Tem que trazer o General aqui pra pegar aquele tesouro ali! Beleza! Será que eu preciso para pegar aquilo? É não é um uso! Você precisa trazer o General aqui para poder chegar a ele! É tanta porta que eu nem sei pra onde eu tô indo Eu vou ter que lutar de novo com essa porta aqui Uma porta dessas, né? Não com essa porta aqui, com uma porta dessas Vamos lá, vamos ter que dar porrada na porta Cotton Ray Vou usar tudo que eu tenho nela Vamos lá É masculina essa porta, dá pra roubar ela Aê Magnify Nossa, o que é isso? Da puta Boa O Nick é fraco contra essa porta Eu vou só bater Será que eu consigo matar ela antes dela abrir? Acho que eu consigo, hein? Toma Vai tomar Ih, não, vai abrir antes Ela quase morreu Vai vir outra galinha, quer ver? Um inimigo só Um inimigo só Vamos lá Vamos lá, acabou Vamos lá, acabou Beleza Mais uma porta derrotada Vamos entrar aqui Olha Uma sala Olha esse gatinho Olha o cara dormindo É o cara que a gente derrotou lá na floresta, mano O Zoar Caramba Acordou puto ele Porra, é essa aí, irmão? Tá mexendo aí, caralho Ele tem um gatinho, mano Cara, tem um gatinho O que é isso? O que é isso aqui? Quem é você? Sou Zorra Um dos quatro Valiante Devas De Acacia Dragão Porra Quem são os quatro Devas? Diz quatro Mas só tem três de nós Cars Do lado Marcy Na biblioteca E eu Nosso líder Dario Morreu num acidente Há três anos atrás Ah, é verdade O Dario morreu Me conte sobre Dario Nós Ele Ele levanta Ele Empunhava a espada sagrada Ainslanzer Aquela espada que tá lá na Intermia E foi confiado A confiança do General Viper Ele era Encarregado de Ah, ele Esse Ele era noivo Da filha do General Senhora Riddle E Era o próximo na linha Pra suceder O Clã Viper Caramba Contudo Ele morreu Teve uma morte honrada Durante uma missão Para a ilha A ilha do maldito A ilha maldita Três anos atrás Cars Estava nessa Nessa mesma missão Mas se recusou Se recusa a dizer Muito sobre isso Dario e Cars Eram Amigos de infância Sempre competindo Com o outro A morte de Dario Aconteceu logo Depois que Ele se tornou Noivo da Senhora Riddle Caramba Muitos rumores Apareceram Apareceram Sobre a morte dele Nossa Será que ele foi assassinado Pelo amigo dele Caralho É Acabou Vamos abrir o baú Só eu posso abrir Ah Puta Abre pra gente Mano Ah Ele não vai querer Abrir o baú Pra gente Beleza Vambora A gente acordou O cara Fez ele contar A história Do general Pra gente Vamos entrar aqui O Cars Tá nessa sala Aqui do lado Olha só Vamos falar com o Cars O que você quer Quem é você O que Você não sabe Quem eu sou Vocês são recrutas Bom Escuta E não se esqueça Eu sou um dos quatro Devas de A Caça a Dragões Que será O líder Do general Viper Meu nome é Cars Ha 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 Nossa O cara é um vilão Velho Quem é Quem é esse Sergi Ah Você quer dizer Júnior Tenho ordens Para trazer o fantasma Daquele garoto Que morreu há dez anos Atrás Mas nós tivemos Uma companhia Inesperada E ele escapou Ele parece Muito humano Para ser um Fantasma Eu não sei Que tipo De convidado De porre O que o convidado De porre Quer com ele Hum Quem é General Viper O general É a cabeça Do clã Viper Quem governa Essas ilhas Por gerações Mas isso não é tudo Ele foi Ordenado Por tomar Um novo posto No continente Ele causou Muito impacto Como líder Dos Akássia Dragoons E foi promovido A general Ele foi retirado Do exército Desde Desde então E serve ao Lorde do Eulnido Eulnido E é esse arquipélago Que a gente Tá Beleza E conte Sobre a mansão Viper Essa mansão Foi construída Por generais Ancestrais 100 anos Atrás Quando pessoas Primeiro Começaram a colonizar O arquipélago De Eulnido Trate o lugar Com respeito E aí Tô tratando Tô levando tudo Embora O que é Frozen Flame Essa Ih mano É um segredo De prioridade máxima A existência dele Tem sido rumor Nos países do norte Por gerações As lendas Dizem que pode Guiar o avanço Da vida Ou Até mesmo Alterar a história Não temos ideia Se isso é verdade Ainda Ok Vou abrir o baú dele Não Não abra Olha Eu vou abrir Sim Eu disse não Eu vou abrir Isso é um pestinha Não é Para com isso Você ainda tá aí Você Tem que tá entediado Essa é a sétima vez Não Eu vou abrir Mano Essa é a oitava vez Essa é a nona vez Eu vou abrir Teu baú Maluco Essa é a décima vez Eu vou abrir Essa é a décima Primeira Mano Ele não vai me deixar Abrir Essa é a décima Terceira vez Essa é a décima Quarta vez Essa é a décima Quinta vez Essa é a décima Sexta vez Essa é a décima Sétima vez Essa é a décima A oitava vez Caralho Fine Fine Ele deixou Dragon Nossa A luva de Caralho Dragon Gauntlets Beleza Foda O que o time shifter faz? Esqueci Ele me deixou abrir No fim das contas Ele me deixou abrir Não teve escolha Ae Conseguimos voltar Pro começo Três Três pra direita Sete pra esquerda Não é? Mas eu não vou agora não Ah mano Ai inimigo Não Eu vou embora Não vou o táxi Esse inimigo não Chato pra caramba Eu não Ei Vambora Vambora Simbora Vamos descer Vamos explorar mais Porque a gente Não explorou direito Ou a gente Explorou o suficiente No caso Bust it up Bust it up Caralho Vamos lutar Com o gigantão Eu não queria lutar Com o gigantão Mas vamos lá Nossa mano Talvez seja Uma burrice Tremenda Isso aqui Mas vamos lá Vai tomar um Photon Ray Otário Só porque Desfiou do meu Ataque Babaca Nossa Dá bastante dano Ele Bom Vou roubar ele Caralho A gente roubou O baú Do cara Na insistência Mano O cara Acabou desistindo Deixa a gente Levar o pitinho Vai Nossa Caralho Mas que dano Foi esse Cara Vai tomar aerossal Você Filha da Bom A gente Meio que Sabe Agora Que não É Para lutar Com esse Robô Tomou crítico Otário Nossa Que que É Isso O cara Arrancou Mano O cara Arrancou o braço Para me Bater O cara Tirou o braço Para bater Eu vou curar o Sergi Vai que ele Morre E E E E E E E E Boa, morreu. Caramba, mano. Que robôzão forte da porra, cara. Cobre? Ah, ele dropa cobre. Então é esse robô que dropa cobre. Olha que legal. Ahn... Não vou falar a senha. A senha é segredo. Beleza, mas eu não quero entrar. Eu já liberei a passagem lá pra cima, não já? Ah, é três pra esquerda e sete pra direita. Vamos lá. Ficou um tesouro pra pegar. A gente não conseguiu pegar o tesouro do outro lado, mas é isso. Três pra esquerda. Não, três pra direita e sete pra esquerda, não é? Três pra direita. E se eu errar, mano? Nossa, eu vou errar de novo. Quero ver como é que eu vou errar de novo. Acertei. Nossa, pensei que eu tivesse errado. Será que eu deixei tesouros pra trás? Não tenho ideia se eu deixei tesouros pra trás. Mas vamos continuar aqui. Ahn... Vambora. Sim, bora, mano. Qualquer coisa a gente vai poder voltar aqui mais pra frente. Acredito eu. Né? O que que tem aqui? Vamos vir pro lado primeiro que aquela sala tem cara... Nossa, o que que é isso? Nossa, que lugar é esse? Nossa, esse lugar aqui é o quê? Tem uma criança ali em cima, mano. É uma criança ou é uma loli? Garota. Então o que que você tá fazendo aqui? Draguns não são permitidos aqui, você sabe. Não somos realmente dragun. Ah, a Kid falou. O que você tá falando? A Kid... Ah, vamos tirar o disfarce. Então qual o teu ponto? O que vocês querem aqui? Velho. Velho. O que é isso, Marcy? Tem alguém aqui? Alguns estranhos. Weirdos. Marcy. Desce a escada, por favor. Desce a escada, por favor. Ah, esse parece o guru do tempo. Do Chrono Trigger, se eu não me engano. Quem jogou vai lembrar. É, basicamente... Ih, você... Ih, caralho. Velho, ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou o Serge. Como você cresceu? Posso matá-los agora? Caramba, a menina quer matar a gente. É uma assassina, uma psicopatinha. Paciência, criança. Paciência, eu preciso ter uma palavrinha com esse pessoal. Quem é você? Como você conhece o Serge? Hum, como explicar? Eu acho que você poderia dizer que eu sou um profeta do tempo. É ele, mano. O mundo não é apenas uma entidade singular. Outro mundo similar ao nosso existe em outra dimensão. Lá você vai encontrar o que pode se tornar o mundo de possibilidades que existiram. Uma história que não foi escrita ainda. Está lá em algum lugar. Nós simplesmente somos incapazes de sentir, ver ou experienciar isso. Caralho. Caralho, velho. Serge, esse mundo não é o mundo que você cresceu. Dez anos atrás, alguma coisa aconteceu que colocou sua alma na balança da escala do destino. Uma chance de 50% de vida ou morte. Foi aí que seu futuro se dividiu em dois. Hum. No seu mundo natal, você sobreviveu e viveu uma vida feliz e próspera. Foi assim que você veio para o ponto presente do tempo. De qualquer forma, aqui nesse mundo alternativo, você de fato está morto e enterrado. Ah, o Serge que morreu afogado quando era pequeno. Você morreu dez anos atrás, mas nessa linha do tempo, fluiu independente. Você não tem lugar nesse mundo. Aqui você é só um fantasma trazido de volta do passado. Eu não sei o que aconteceu dez anos atrás. Nem consigo adivinhar o que trigou a sua entrada nesse mundo. Ah, os localidades eram tais divisões no tempo e espaço contínua ocorrendo. Nossa. Então, o Serge basicamente é um chronotrigger. Ele trigou alguma distorção no tempo. Angelus Errare. Aonde os anjos perdem o caminho. É dito que há fronteiras entre duas dimensões. Flutuando de um jeito. Que faz passagens entre realidades paralelas tornarem possíveis. Talvez nesse mundo você é a peça perdida de um gigante quebra-cabeça. E talvez, só talvez, o vácuo criado pela sua não existência aqui trouxe você da outra fronteira da dimensão para encher o vazio no quebra-cabeça. É claro, ninguém pode dizer com certeza. Caramba. Caralho, mano. De qualquer forma, aparece que dois desses mundos estão conectados por alguma força desconhecida. Dependendo da localização dos dois mundos, influenciam cada um de maneiras estranhas. Um influencia o outro. Beleza. Eu tenho quase certeza de que esse buraco de minhoca que conectou dois mundos paralelos. Para sua informação, se você apertar o espaço. Espera aí. No world map, um menu vai aparecer que permite que você saiba qual mundo você está. Caralho, não sabia disso não. Seu mundo ou another world. Legal. Se o que você diz é verdade e nesse mundo, esse mundo é uma realidade alternativa. Então, por que o Sérgio morreu? Alguma coisa aconteceu há dez anos atrás. Você só pode descobrir isso andando, se movendo. No way. Essa menininha não vai deixar a gente embora. Cala a boca só, pirralha. A Kid zoando a menina. Eita porra. Seu nome real é Marcy? Eita porra. Será que ela é irmã do Nick? Você parece minha mãe. Eita porra. Você é minha irmãzinha? What the fuck? Nossa, ela quer matar a gente. Nós não estamos aqui para jogar. Eu aconselho você a não pegar leve com a Marcy. Caralho. Essa criança é um dos quatro devas. Um do ranking de Acacia e a Dragoons. Nossa, a gente vai ter que lutar com ela. O que? Essa pequena pirralha. Pudeu, mano. Pudeu. Tarde demais agora. Você deve estar brincando. Marcy, pensa direito. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu não sei quem é você e eu não tenho família. Caralho, fudeu. Diga, diga, adeus. Estamos fodidos. Beleza, ela é água. Nossa. Nossa. Tá, ela é água, né? Vou tacar eletricidade nela. Na real, vou tacar Photon Ray nela, vai. Dá mais dano que eletricidade. Toma. Será que eu consigo roubar ela? Ela é... Mulher. Talvez eu não consiga roubar ela. Consegui. Nossa. Dei sorte. Silver Loop. Que item é esse? Pô, ela tem o mesmo elemento do... Eita, pô. Ela tem o mesmo elemento do Nick. Talvez eles realmente sejam irmãos. Vai tomar um Aero Saucer. Toma. Você acha que é esperto? Que tal isso? Nossa. Deu muito dano esse ataque, mano. Deu dano pra caralho esse ataque, velho. Vou te foder. Vou te dar choque, desgraçada. Toma. Desviar. É, tá morrendo. Ice Blast. Nossa. Na moral, matou a Kid. Filha da puta. Eu vou me curar e vou reviver a Kid. Não pode deixar a Kid morta, não. Olha como é que o... Olha como é que o Nick se defende com a guitarra. Boa, Kid. Mata ela agora. Ela se curou. Filha da puta. Vai tomar uplift na cabeça. Vai tomar, desgraçada. Trinta. Nossa, deu pouquinho dano. Ela é forte, vai. Mas não tão forte assim. Vai tomar... Vento, ventania. Aê, vencemos ela. Agora. Nossa, cara. Que menina forte da porra. Beleza. Ice Blast. Desculpa, menininha. Não acabou ainda. Eu te pego da próxima vez. Marcy, volta. Muito bem. Eu devo aconselhá-los no próximo passo. Tem oito pilares no salão principal. Atrás do segundo pilar. Para trás do último pilar. E na esquerda tem um botão para liberar a plataforma. Draguns não são permitidos lá. Então é melhor que você vá como você está. Cuidado. Tem inimigos muito mais fortes lá. Ok. Obrigado, velho. Nossa, mano. Tá bom, velho. Já falou. Tá bom, velho. Caramba, mano. Então ela é realmente a irmã do... Do Nick, cara. O que essa Silver Loop faz? Aumenta a chance de acertar. Ah, vai. Deixa no Nick. O Nick dá muito dano no single target. Com a habilidade de guitarra dele. Vamos trocar o elemento dele. Vou colocar no final essa habilidade. Pronto. Ice Blast. Magnify. Aumenta o dano do elemento. Ah. É magia de... É magia branca. Eu pensei que fosse magia... Ih, mano. Ela fica no lugar do revive. Caramba. Ela é magia nível alto. Droga. Ok. Hum. Vamos pegar um Aerosolcer. Ou já tem um Aerosolcer. Eu já tenho Aerosolcer. Droga. Eu vou tirar isso. Vou tirar isso. Vou colocar o boost. Não sei o que. Aqui eu vou colocar item. Não tem como colocar item. Tá. Colocar Hill. Vai. Procura. Umas magias fraquinhas. Eu dei auto-allocate na Kid. Mas eu acho que ela... Bottom Ray. Magma Bomb. É. Tá bom. O auto-allocate que eu dei nela. Não tem muita magia de fogo forte. Deixa do jeito que tá. Vambora. Vamos subir que tem uma escada ali. Tem um tesouro lá em cima que a gente não pegou. Olha só. Quase que eu fui embora sem pegar um item aqui, né? Ih, mano. Não dá pra pegar não. Olha a merda. Puta que pariu. Não dá pra pegar. Opa. Aperta o botão. Ah lá. Ainda bem que eu explorei. Espírito do Explorador. Explorador. Turn White. Aí sim. Turn White é uma habilidade que dá pra colocar no Sergi. Onde coloca isso? Onde coloca isso? Fóton. Pura. Eletro Jolt. Pronto. Aí. Temos um Turn White. Bora. Vitral bonito ali atrás. Sim, bora, mano. Beleza. O velho falou que atrás do segundo pilar tem uma parada pra apertar. Vambora. Vai, não sai por aqui, não? Saiu. Não adianta disfarce. Essa Viper Manor é bem gigante, mano. Ih, caralho. Ah, Harley Quinn. Hum? Quem é isso? Hum, você é Sergi. Hum, você é muito mais sexy do que eu pensei. Uh, lá lá. Ha, 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 ha. Taradinha. Hum, e quem é você? Hum. 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 Essa vulgarzinha deve ser a Kid. Sua nojentinha. Ha, ha. O que você falou? Caralho, ela chamou a Kid de nojenta. Se você vai insultar alguém, você deveria pelo menos falar o inglês. Falar bem o inglês. Hum. Eu sou o Harley. Eu sou a mão direita do Sr. Lynx. Sergi. Hum. Se você fica... Nossa, se você fica andando com cães, você com certeza vai pegar pulgas. Nossa, olha a merda que ela tá falando. Eu acho que você seria muito melhor se você entregasse ela. Eu sugiro que todos vocês se entregam e deem a volta. Não desafiem ele. Hum, qual é o problema dela? Por favor, Sr. Sergi. Eu odiaria ver qualquer coisa acontecendo com você. Caramba, mano. O que é isso? Cala... Cala a boca. O cara mandou a Kid calar a boca. Eu tô tendo uma conversa séria com o Sergi. Porque você não cuida do seu próprio... Doas próprias coisas. Meu Deus, elas vão brigar. Eu vou chutar a bunda dela tão... Tão... Tão forte que ela vai beijar a lua. Meu Deus do céu. Briga. Ah, ela não vai lutar. Ela não vai lutar. Ela não vai querer ser pega aqui. Não revoar, Monserge. Vejo você depois. Caramba, mano. Mandou beijinho. E, Sergi, por favor, sonhe comigo. Safada, mano. Qual o problema dela? A Kid ficou com ciúme. Eu queria passar por aqui. Não vai rolar. É, é isso. Eita porra. Caiu aquele inimigo... Aquele inimigo merdinha de novo. Beleza, eu vou matar eles. Beleza, acabou, mano. Pronto, acabou. Tá, o velho tinha falado alguma coisa sobre o pilar. E tinha um botão. Acho que não era aqui, não. Não é que não, não é que não. É em outro lugar. Vamos ter que lutar com esses guardas aqui. O general e a senhora Riddle estão lá em cima. Ué, como assim? Quero tretar, maluco. Deixa em paz. Não é aqui, né? Ah! Era o botão, era bem ali. O que você pensa que tá fazendo treta? Ah, briga. Pô, tá bem legal essa parte do jogo aqui, hein? Essa Viper Manor tá bem maneira. Demorada, né? E tem tesouros que a gente tem tesouros que a gente não pegou. Tem tesouro que a gente não pegou, porta que a gente não abriu. Mas talvez a gente não pegou. Mas talvez a gente volte aqui. Mais pra... Nossa, hit kill. Mais pra frente a gente volta aqui e pega. Porra! Caralhão morreu. Vai morrer. Beleza. Vamos só matar eles. Morro nem roubar eles. Morro nem rouba. Beleza. A gente ganhou alguma habilidade que eu não vi Uma habilidade branca Cadê? Não deu pra ver direito Vambora Nossa Os personagens tudo com o bracinho aberto Como se estivesse numa posição Uma t-pose Deixa eu ver o negócio Vambora, mano Ih, aquelas portas do olho O que tem pra cá? Caminho pra cá Eita porra Tá, vamos ter que limpar Nossa, a gente vai ter que lutar A gente vai ter que lutar porque Olha isso, cara Beleza Toma, vai morrer Eu vou dar pilfer Porque eu quero Ah não, é fêmea Não vai roubar Vai falhar Nossa, consegui Caramba Beleza Vamos dar mais um ataque Naquele ali E vamos usar o Gran Finale Vai tomar o Gran Finale Vai tomar o Gran Finale Vai tomar o Gran Finale Caramba, quanto dano Acertei todos os ataques Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora, cara Essa porta é a mais forte de todas até agora Será que eu consigo roubar alguma coisa boa dela? Opa Magnify de novo Toma dano Vai deixar de ser trouxa Nossa, tomara que ela não chame um inimigo muito forte Ah, beleza Ih, esse fantasma é forte Esse fantasma é forte Ah, que pariu Ah, vamos lá Esse fantasma eu vou ter que bater pra matar mesmo 106 Caralho, muito forte A perninha dele nem bambiou Pô, morreu A porta morreu Vou matar esse aqui também Será que eu mato ele? Eu vou usar um Ice Lance nele Tomara que o Sérgio não morra Caralho, o bicho não morreu, mano Olha Item bom, mano Valeu a pena lutar Espera, essa é uma sala secreta Tem algum tipo de dispositivo aqui Que lugar é esse? Essa parece uma sala Uma sala secreta, não é? Cara, eu quero explorar mais Eu tô com medo de dar merda Se eu entrar nessa sala aqui Vou vir pra cá Lugar é esse Nossa, ainda bem que eu vim aqui, mano Imagina se eu tivesse ido lá primeiro Provavelmente é Que isso, cara? Não tem nada aqui Ah, Manor Key Aroma Poach Lugar é esse? O que a gente mexe aqui? Tem alguma coisa lá na água Lá embaixo É uma impressão minha Cara Que lugar é esse? Vamos descer Parece que não tinha nada ali em cima Agora não Me parece que o monstro da porta Não retornou Ah, olha o autosave Dá pra trocar de Party members? E não dá não, mano Vamos entrar nessa porta aqui Outra porta Puta merda Mano Vamos ver se consigo roubar ela Ae, roubei Uma cura Anti-green Caralho Caralho Me bloqueou de usar elemento verde Quer dizer Bloqueou a kid de usar, né? Porque os outros personagens Podem usar sem problema Eu vou arregaçar com essa Esse bicho, mano Vai tomar foto No rei, otário Ah, não Não tem como matar a porta Antes dela summonar Bicho Ela summonar Antes de morrer Ela sempre summonar Um Antes de morrer E não está Mais de morrer Vamos usar um Ice Blast para tomar. Vamos explorar essa porta aqui agora, cara eu vou salvar, salvo aqui, aqui no começo Puts, eu não sei qual salvar Tá, vou salvar esse aqui, deixa aquele outro livre ali É que eu tenho medo de, sei lá, tá trancada pelo outro lado, droga, é pra cá mesmo que a gente tem que ir Eu tenho medo de, sei lá, faltar luz Já aconteceu muitas vezes comigo, eu tava jogando um jogo, aí falta luz Eu só perco a série Porque eu não tinha um save decente Um save no lugar certo O que seria isso? É o Frozen Flame É o Frozen Flame Aquele azulzinho ali Não vejo nada, nenhuma outra coisa aqui Acho que é melhor perguntar o general diretamente Ih, caralho O que é isso? O que você quer me perguntar? Meus cumprimentos por terem passado pela minha segurança Agora posso perguntá-lo Quem são vocês em nome dos céus? Então você é o general Viper? Não finja ignorância comigo Hum, como assim? Why did you send your dragons together? Ah tá, por que que mandaram os dragons atrás do Serge? Ih, o general não sabe Serge, meus dragons Eu temo minha cara que eu não tenho a ideia do que você esteja falando Ih, mano, o velho não sabe o que tá acontecendo Homem misterioso General, eu acredito que esses vermes estão aqui para me ver Homem misterioso Bom, parece que você me salvou de um problema de encontrá-lo Links Caralho, o Kid conhece esse cara? Jovem menina Você é? Qual o problema? Gato cortou sua língua Eu finalmente peguei você pela cauda agora, Links Eu vim por duas coisas O Frozen Flame e a sua vida, seu assassino Aham Então você deve ser Kid Um membro dos temidos bando de ladrões conhecido como Radical Dreamers, correto? Um Radical Dreamers? Essa menininha? Precisamente Não deixe a aparência e a inocência dela É... É... Enganar você, General Ela é muito feroz Um... Feroz? Meu rabo Haha Afinal de contas Depois de tudo que você fez Eu odeio desapontá-la, mas o Frozen Flame não está aqui A joia está escondida no mar do Éden Um lugar onde o passado e o futuro colidem É meio óbvio que ela não ia estar aqui Mas aquilo ali parecia Tudo bem, então Parece que eu tenho que colocar isso de lado Ahn... Enquanto isso eu vou acertar meu... Acertar nossa desavença, Links Prepare-se para conhecer o criador Nossa, mano A Kid está puta com ele Beleza, vamos lá Ih, o Links é Dark Nossa Nossa Toma Vai tomar um Dash Lash agora Será que eu consigo roubar o Links? Anti-White Nossa, ainda bem que eu ataquei antes Filho da puta Ah, droga Acho que eu consigo roubar ele Ele é masculino, acho que a chance é grande Boa, roubei Power Glove Será que eu nunca tenho uma luva dessa? Imbecil Caralho Ah, beleza Ataque mágico diminuiu Não, eu quero usar o Ice Blast nele No próximo turno eu vou usar Ele até que tem uns ataques fortes Mas não está sendo tão difícil assim não Ah Ah Eletrojolt Cura Vou dar eletrojolt nele, vai 55, toma Imbecil Ele usou em mim também Reduziu o ataque mágico do Sérgio Nossa Meu Deus Meu Deus Errei tudo Eu vou dar um Ice Blast em você, otário Olha o pirocão Tomou um piroco Ele usou no Nick agora Toma E voltou a minha habilidade de usar Toma o Photon Ray Pouco dano Tá morrendo ele Nossa Usou anti-white De novo Vai tomar dano Vai tomar o Gran Finale Pitarrada na cabeça vai desmaiar Toma Toma Matou 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 ela Eu não estou acreditando nisso Não, eu preciso reviver ela Eu preciso reviver a Kid Mano Se a Kid estiver morta A gente não ganha o XP da luta A gente não ganha o XP da luta Meu amigo A Kid tem que estar Tem que acabar esse negócio de White aí Pra eu poder atacar Eu quero reviver a Kid Eu quero reviver Deixa eu reviver a Kid Mano Mano Me deixa eu reviver a Kid Ele não vai deixar eu reviver a Kid, mano Eu não tenho nenhum item aqui que pode reviver, na moral Nenhum, cara Não, eu vou ver se eu consigo reviver, cara Não é possível Olha isso, cara Fusão, cara Que herói Fusão, cara Beleza Tá vivo Não morreu Vou curar o Serge agora É, a habilidade dele não some O Turning White A habilidade O debuff de bloquear o ataque branco não some Eu não quero que a Kid esteja morta, cara Não Não Ah, droga A Kid não opor Beleza Não tem problema, não Não tem problema, não Eita, porra Um gato preto Buggers Era só uma sombra Você pensou que eu seria estúpido o suficiente pra lutar com um cão raivoso? Porque Só uma sombra minha é suficiente Pra lidar com vocês Agora, Serge O que você deseja nesse mundo? Você quer viver de novo? Você quer apagar seus Os pecados? Sua Sua ruína Das páginas da história? E o que O que tem de errado, Serge? Nossa, Cinematic Parece que eu pulei Cinematic O que é? O que é? O que é? Vai ser mais O que o que é? Olha só O que é? Ou seja Música Me escute o fim do mundo humano está quase na hora quando essa hora chegar Sergi haverá muita... o que é Amity? não tenho ideia entre você e o mundo isso não é especulação ou predição, é história isso não parece bem a gente está fudido, você não pode escapar tem algo que eu quero te perguntar e mano, papai, sobre a viagem que planejávamos eita porra a kid sequestrou a menina não mejam um bigode se quiser que a garota viva caralho quem é você? a kid sequestrou a menina minha querida Ridel o que? sou a suja cala a boca, velho nossas vidas estão em risco aqui não tem nada sujo em salvar nossa própria pele apenas fique calma e quieta eu não vou machucá-la, ok? e a kid está falando com a menina beleza eu só preciso que você venha conosco até chegarmos ao lugar seguro tudo bem, Sérgio venha vamos sair daqui caralho, mano a kid é louca é louca é louca esperta sequestrou a filha do cara não seja tola você realmente acha que pode escapar ih, fudeu não dá pra escapar não, kid estamos bloqueados caralho sua fera tire suas mãos sujas da Lady Ridel sim, senhor nossa, você acha que eu sou idiota? caralho, mano Sérgio, por aqui nós te pegamos agora, seu verme não há como escapar daqui inferno vamos fazer um acordo liberta minha filha eu deixo você ir embora vai deixar porra nenhuma que tal isso? ah, claro como se eu pudesse confiar em você tá disposta a pular pra sua morte mano que loucura, velho caralho jogou uma faca na kid jogou uma faca na kid mano, não não caralho o que está disposto a morrer pelo que você vive eu estive esperando por você, Sérgio esperando muito, muito tempo por você caralho, mano a kid agora venha pra mim, Sérgio o Chrono Trigger venha pra mim, Sérgio não você matou minha amiga caralho, Sérgio pulou na água a kid a kid tá viva, mano o menininho do barco mano caralho como que a gente conseguiu sair desse lugar cara o que essa Power Glove faz? aumenta ataque power ela é fraca eu vou colocar nela mesmo assim aumenta o elemento da arma esse Pendragon Sérgio nossa, que legal a gente pegou uns negócios bons aqui uma parte nossa, tem itens aqui que é tipo item de um de três tá ligado caralho, mano o que aconteceu eu não salvei o jogo beleza, a gente tá na casa de alguém Lady você finalmente acordou estamos cuidando dos seus amigos eles estão do lado de fora cara o que aconteceu velho o Lynx quase matou a Kid deu uma facada nela não, não, não por aí não fala comigo tia você teve uma boa noite de descanso você pode ir lá pra fora falar com seus amigos ok oi Sérgio você finalmente acordou agradeço ao Coxa ele que nos salvou depois que caímos no penhasco aquele molequinho lá mano sem problema é parte do meu trabalho como um Perryman seria um cara que navega a balsa sei lá mas eu tenho que admitir você me pegou de surpresa quando você caiu pelo céu você tem sorte que eu tava ali no mar você tá mal como você pode ser derrubado numa queda tão baixa é lá e caralho enquanto eu um arranhãozinho não vai me derrubar ela desmaiou a Kid tá doente ela tá queimando em febre tem uma clínica no vilarejo que devemos levá-la pra lá preciso da sua ajuda caralho mano a adaga tava envenenada tacaram nela doutor parece que o paciente foi envenenado com veneno de Hydra eu diria que ela tem dois dias de vida se tivéssemos Hydra por aqui poderíamos neutralizar o veneno doutor e se achássemos essas Hydras poderíamos salvar a menina sim mas seria impossível já que elas foram extintas em Eonido meu Deus do céu o que significa extinta o que tá acontecendo Hydras são muito raras e criaturas valiosas o sangue o osso a carne cada parte é valioso é considerado ser uma panaceia pra várias doenças essa é a razão de Hydras terem sido caçadas a extinção no Eonido como resultado um monte de espécies foram extintas e foram todas vendidas feitas pra fazer dinheiro não há nenhum jeito de conseguir isso conseguíssemos cruzar o mar até o continente talvez tenha uma chance isso não é possível as correntes do Eonido estão extremamente perigosas nessa época do ano será uma tentativa fútil cruzar o mar a não ser que você tenha um navio grande mesmo que você consiga chegar lá suas chances de encontrar Hydras são pequenas eita porra mano nós não temos muito tempo doutor doutor nada foi resolvido ainda perdoe-me eu preciso ficar sozinho por um tempo sérgio o que vamos fazer a Kid vai morrer se deixarmos ela desse jeito cara eu vou salvar a Kid isso é algum tipo de piada eu vou trazer o doutor eita porra quem é você nossa ih falando francês é a Harley nossa ela foi derrubada hahaha do jeito que eu pensei caralho ela tá rindo da Kid ele é da puta sérgio mon amour por que não deixamos ela aqui quem é você e que fantasia engraçada estranha é essa cala a boca eu não tenho nada com você você parece uma galinha eu tô tendo uma conversa com o Sérgio você tá me atrapalhando então fica com sua boca fechada caralho e ele vai bater nela haha eu não vou deixar você entrar nessa sala e se safar com isso com todas as coisas que você falou você me deixou nervoso vou te mostrar algumas maneiras tente se você quiser eu não sou tão fraca pra ser pega por um galinho hahaha meu Deus do céu mano caralho droga pra onde é que ela foi hahaha eu tô amusing tão simples brincar com vocês eu só vim aqui pra ver como que ela tava mas eu tive diversão fazendo isso até Sérgio ao revoar mona por favor sonhe comigo toda noite caralho que porra é essa qual o problema dela mano e Sérgio todos os seus amigos são assim haha Kidd oh Sérgio a Kidd tá doente mano vamos lá falar com ela eu não vou abandonar ela não vou curar ela eu poderia abandonar ela e conseguir o Gleam mas eu não quero Sérgio eu vou deixar isso com você meu amuleto favorito amuleto astral lembre-se do que o profeta disse Sérgio aonde que isso tudo começou aonde todos os anjos perdem o caminho tem que se lembrar Sérgio tô me sentindo um pouco cansada vou descansar por um tempo você ouviu o que o doutor disse não tem mais hidras nesse mundo não tem como chegar até o continente e eu nido não é um lugar pequeno cara tem uma uma e uma chance um milhão de procurar por essa hidra pra salvar a Kidd eu vou achar um jeito de salvar a Kidd ele vai vir comigo o moleque vai vir junto beleza bom vamos ao mojo ele vai vir junto mas ele não é companion ele só vai vir junto com a gente na viagem você tem uma ideia de por onde começar no outro mundo aonde a gente deve começar no mundo tudo que temos é o amuleto da garota droga o que vamos fazer se tivéssemos alguma pista hum veja vá ver o xamã o xamã talvez tenha também eu posso te dar uma pista sobre o amuleto beleza tudo bem o xamã o xamã que palavra é diferente o xamã ele herda os poderes do deus dragão e governa o vilarejo eles são tipo prefeito ou chefe o xamã pode ser alguma coisa que eu não sei com certeza mas vale a pena hum vamos continuar lá fora decidiu o que fazer no barco um gato preto luna caralho a menina que porra é essa aquela é mel o que ela tá aprontando é só um gato cara estranho vambora ah eles são ribeirinhos olha precisamos continuar o mais rápido possível mas você provavelmente vai precisar de equipamentos eu estarei esperando aqui me chame quando estiver pronto beleza se precisar ver o xamã vá por esse caminho pegue a escada para o segundo piso na torre do mercado vá para a esquerda tem uma torre chamada santuária do dragão igual a térmia esse é um pequeno vilarejo então você deve não deverá ter problemas encontrando o seu caminho ok cara galera eu tô me dedicando pra traduzir esse jogo hum trocar materiais por elementos vamos trocar vai ela tem elementos ela tem só elementos repetidos tá depois eu vejo beleza eu vou fazer isso ela me deu um osso hum é meu prato favorito é um um macarrão de lula caralho mano beleza peraí mojo vamos colocar itens no mojo ivory helmet não tem como colocar não tem muito item pra colocar no mojo tadinho o mojo ele é pô eu consegui itens né é novos só que tá devia tá na kid a kid tá doente droga quanto tempo já deu bom galera eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar por aqui beleza cara que episódio foda foi esse hein mano piper manor kid envenenada muito muito foda vamos só falar com esse npc aqui vamos lá equipamento upgrade equipment ok dá pra forjar item vamos lá copper glove copper dagger vamos fazer o item pro mojo pronto fizemos pro mojo vamos fazer uma guitarra de cobre pronto bom é aquilo galera chegou a hora de encerrar deixa eu só equipar esse cara aqui e o mojo esse foi mais um episódio de chronocross remaster e cara tô postando aos finais de semana eu disse que ia postar só os sábados mas como deu bastante view e vocês sei lá deram bastante like aí ajudaram aí mano eu vou tá postando aos sábados e domingos beleza até zerar beleza então falou aí mano muito obrigado aí por terem comparecido e tchau